Você vai pegar a estrada nessas férias? Presta atenção nessa dica. É isso aí pessoal, você que vai pegar a estrada nessas férias, viaje com segurança e tranquilidade. Traga seu carro aqui, pra que nesse Natal seja o melhor de todos e evite qualquer tipo de problema. Muita segurança pra sua família. É aqui na Borracharia do Teto, no local? Duque de Caxias 2409 ou pelo telefone 3224 1637. Segurança pra sua família é aqui, Borracharia do Teto. E um Feliz Natal!